E aí, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando cabeça E aí, admite aí, que tá com saudade de mim, saudade dos meus beijos Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem voltar aqui pro seu nevo Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem voltar aqui pro seu nevo A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, então por que tu se engana? Vem, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando cabeça Vem, admite aí, que tá com saudade de mim, saudade dos meus beijos Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem voltar aqui pro seu nevo E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama, tu ainda me ama, tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama, tu ainda me ama, tu ainda me ama, tu ainda me ama